O inimigo tenta laços e embaraços Pra me envergonhar, mas não vai Porque eu não estou sozinho nesta guerra Está comigo o braço forte do Senhor Aquele que acalma o vento Aquele que acalma o mar Que tira a força do fogo E faz o leão jejuar É o Deus que derruba as muralhas Da estéreo faz mães e filhos É o mesmo que pra dar do alto Não tem, mas eu sou contigo Eu já tenho um caminho aberto pelas águas Faz eu ver muitas fontes sem meio ao deserto A verá nuvens que trazem chuvas de bênção Ouça a voz Deus te dá escapa e livramento O inimigo tenta laços e embaraços Pra me envergonhar, mas não vai Porque eu não estou sozinho nesta guerra Está comigo o braço forte do Senhor Aquele que acalma o vento Aquele que acalma o vento Aquele que aquenta o mar Que tira a força do fogo E faz o leão jejuar O Deus que derruba as muralhas Da estéreo faz mães e filhos É o mesmo que pra dar do alto Não tem, mas eu sou contigo Deus já tem O caminho aberto pelas águas Faz ouvir Muitas fontes em meio ao deserto Fazerá Nuvens que trazem chuvas de bênção Ouça a voz Deus te dá escapar e livramento Isaías capítulo 51 versículo 15 vai nos dizer Que o Deus que agita o mar é o meu Deus que acalma O Deus que agita o vento é o mesmo Deus que acalma o vento E o que Ele te diz É que Ele tem escape pra sua vida Ele tem a solução pra sua vida Ele tem poder pra mudar a sua história Porque Ele é o Deus que faz Ele Deus que pode Leão da tribo de Judá Reina para sempre Leão da tribo de Judá Reina para sempre Reina para sempre Reina para sempre Reina para sempre Amém.